Sejam bem-vindos ao canal Diário dos Famosos. O Bernardo Souza esteve no evento MotoGP e mostrou como foi em sua rede social. Antes de verem, agradeceremos muito se deixarem um like no vídeo e um comentário. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e ativem todas as notificações no sininho. Muito obrigada, confiram a seguir. Aqui é a Malta, bom dia. Vamos ao último de cada dia do MotoGP. Poiar o nosso amigo Oliveira com a Mel e com este artista aqui. Let's go! Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL